Olá, estamos aqui Bete Ferreira e Chiquinho Júnior no... O que tem pra ver? E agora vamos falar sobre essa série incrível da Paramount Plus, que é a Yellow Jacket, que está na segunda temporada. É, o maior sucesso é uma série produzida pelo canal Showtime, que só produz série boa. Bom, né? É. Verdade. E é um dos maiores hits de os showrunners lá, os roteiristas já fecharam outras séries, já fecharam, acho que a terceira temporada também já está garantida. Que é uma série de mistério, suspense e drama psicológico. Jesus! Ah, meu Deus do céu! Pra quem não sabe, a Yellow Jacket é a história de um time de futebol feminino nos anos 90, que tem um acidente de avião. As meninas ficam presas, acho que é um ano e meio, né? Sim, sim. Esperando a ajuda, que a ajuda não vem. Alguém achar, né? E aí, isso foi nos anos 90, e no tempo atual, algumas delas que sobreviveram, aí a série conta a história delas, e sempre tem os flashbacks. E tem uma série de mistérios, uma série de coisas que aconteceram, que são explicadas no decorrer do que eles contam a história dos anos 90. E tem atrizes incríveis, como a maravilhosa Cristina Rich, que eu amo também. A Juliette Lewis. Ah, eu adoro! Maravilhosa! A Melanie... Melanie Linskay. Que está fazendo o maior sucesso, teve na Lesta Voz. Ela já foi... nessa série, ela já foi... já concorreu a... Concorreu ao Emmy, ela foi indicada. A Cristina Rich também. Também. E é uma ótima série. Sim, vale muito a pena. Tem o ator brasileiro. Tem o ator brasileiro, Kevin Alves. Que ele faz um dos irmãos. O Treves. O Treves, sim. Ele faz o Treves adolescente, né? Porque são dois atores... tem o Treves adolescente e o Treves nos dias de hoje. Mais velho, sim, sim. O Kevin, ele é canadense, filho de mãe brasileira e pai português. Português, legal. E ele... tem uma coisa engraçada que ele... ele foi o primeiro brasileiro a concorrer em um campeonato de patinação. Que maravilha! É, ele concorreu pelo Brasil. Pelo Brasil. Que ótimo. É canadense, né? Lá eles fazem esses esportes de inverno, né? Sim, é um esporte. Sim, delícia. Muito bom, muito bom. Mas ele está muito bem na série. Sim, eu acho que todos os atores estão tendo tão bem nessa série. É, e é uma série, assim, pra quem gosta de Lost, tá? De séries com reviravoltas e... tem um elemento de terror, porque tem um elemento de ocultismo. Tem, tem, tem. As meninas... terror psicológico, porque na verdade é aquela... aquela personagem que tem uma das meninas, Ela tem uma mediunidade, mas na verdade ela toma um remédio de esquizofrenia. E o remédio acaba no meio do náufrago lado. Imagina. Com a queda do avião. Então, ela... o personagem dela, nos dias de hoje, só aparece agora na segunda temporada. Né? Que até achava que ela tinha morrido. Mas não. Tem muitos personagens que a gente não sabe se sobreviveu ou não. Ou não. Né? Porque eles vão contando aos poucos. Aos poucos. É muito legal. Quem não viu ainda, precisa ver, porque é uma das melhores séries que estão aí. É no Paramount+. Sim, vale a pena. E deixe então seus comentários para a gente. Tá bom? Um beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto